A atividade esportiva e o esporte é uma ferramenta de socialização. Eu sou um perfeito exemplo disso. A autoestima da minha família em termos de resultados, em termos de socialização com as pessoas da minha cidade, da minha escola, da minha cidade. Então isso faz com que as pessoas se engajem num motivo só, que é a atividade física. Eu tenho grandes amigos, acho que os meus melhores amigos vieram através do esporte e da atividade física. Então eu digo que pra mim, a minha segunda mente é a atividade esportiva.